Carreira de dados é o futuro? Muito tem se falado sobre ser data-driven, sobre ser orientado a dados. E cada vez mais, se você pesquisar até no LinkedIn, você vai ver que tem muita vaga para a área de dados. O tempo todo, a gente tem visto que as empresas estão se atualizando, se profissionalizando, melhorando, justamente para ter uma área específica de dados, ou ter um profissional. Mas, será que a área de dados de fato é o futuro? Na minha opinião, e de vários outros especialistas da área de dados, analytics e afins, eu acredito que a carreira em dados, ela não é um futuro, ela já é um presente. Mas, no futuro, todos seremos analistas de dados. A gente, se você acompanha o nosso podcast, se acompanha a gente em outros momentos, você vai ver que diversos episódios que a gente já gravou, com pessoas de mais variadas áreas, a gente fala sempre sobre uma habilidade que está constante em todo profissional que trabalha com digital. Que é saber fazer perguntas, ser analítico e transformar dados em decisão. Você percebeu que eu não estou falando sobre implementação, configuração, coleta, mas sim você analisar dados, interpretar os dados e tomar decisão. O exemplo claro disso foi o que aconteceu antes desse episódio aqui. Nosso time estava debatendo se uma funcionalidade do YouTube fazia sentido ou não. E o time, para poder tomar essa decisão, não porque era mais fácil, mas porque baseado em dados fazia sentido ou não, foi até o YouTube Analytics e analisou que aquela funcionalidade que a gente rodava nos finais dos episódios do podcast, ninguém clicava. Então, para que a gente faz? O time conseguiu tomar uma decisão baseada em dados de forma analítica. Perceba, é um time de conteúdo e um time de audiovisual que tomou decisão baseada em dados. Então, a carreira de dados não é o futuro, ela é o presente. Agora, no futuro, todos serão profissionais de dados. Se você ainda não tem uma capacidade analítica, uma mentalidade analítica e uma mentalidade de tomar decisões com menos a X mais dados, comece hoje para não perder tempo.